Secretário-Geral, Diz Setimais, reitor da Universidade Nacional Timor-Loroçai, Ressorumalo-Presidente-eleito, Júzera Muzorta, Ressorumalo-Né, Ressorumalo-Né, Halaú e Gabinete, Nobel da Paz, Farol, Quartane, Na jornalista, o reitor da Universidade Nacional Timor-Lorosa, João Soares Martins, de que Timor-Leste foi pioneiro de 7 mais. Também, a gente tem experiência na saúde do seminário. Na jornalista, o reitor da Universidade Nacional Timor-Leste tem uma oportunidade de não desafiar. Na jornalista, o reitor da Universidade Nacional Timor-Leste tem uma oportunidade de não desafiar. E a gente tem um secretário-geral de 7 mais, Elberda Costa, e a gente tem uma parceria estratégica. E a gente tem um assunto para o presidente eleito, o presidente Rasi concorda com a conferência. Com o orador do seminário, a Comissão Organizadora identifica o nosso balão internacional e o balão nacional. A atividade do seminário é a nossa geração. Eu sou o magnífico reitor, o seu ente, e a minha parceria estratégica que tem que me assinar o protocolo Fulham-Leste. E hoje, a minha iniciativa é organizar a Conferência Internacional, a meia o reitor de Tete, a Conferência Internacional com o Maripa, que eu tenho estado durante 20 anos com a experiência Timor-Leste do Minha. Eu sou o presidente de Tete, e o G7 mais é o pioneiro, o doador, não me inspirador, mas o G7 mais. Também, a conferência também. A minha mãe convida, seu silêncio presidente, nesse caso, o presidente eleito, mas depois de tomar posse, seja presidente da República, e o presidente Rasi concorda com o confirme, a Tuba-Locque, a Conferência Internacional de 23 de Maio, e a Campos, etc. Cristos Zono Magalhães, este é All News.